Por isso, corra até a banca mais próxima e garanta a sua. Venham pra cá, vamos deixar as duas meninas, os dois rapazes, sozinhos aí, porque vocês terão que escolher. Está empatada a competição? Tira o faroen da farinara. Cláudio, vamos começar com... vamos começar com os rapazes, tá? Qual deles, vocês, rapazes, acham que vai perder a prova? Eles vão lutar na lama, vai perder. Que vai ficar preso na parede. O dia azul vai ficar... vamos lá, os dois. Os dois entrem aí na lama. As meninas vão em seguida, atenção. O tempo máximo dessa prova é dois minutos, atenção. Está valendo! O tempo máximo dessa prova é dez minutos. Os homens afirmam que o rapaz de azul vai ficar preso na parede. Eles lutam na lama. Lutam na lama. Se o sabra lama está tudo até lá. Se ficar de azul, conta dos homens. Estamos na contagem do tempo. Tranquilo ainda, tranquilo. Olha só. Ainda tem tempo. Daqui a pouco eles começam a ficar cansados. Estão aí o tablão e o Alex. O tablão e o Alex. Daqui a pouco tem bobo na minha casa. A visita que a gente faz de surpresa nas cargas dos nossos telespectadores. Não percam o caminhão. Impressionante o caminhão que sobe a gangorra. E tem que se equilibrar. Olha lá! Vai perder o rapaz de azul, mas deu pouco por cima dos homens. Não, não, não. Mais próximo é o rapaz de branco. Quase, quase que a mão agarra o rapaz de branco. E tem mais de quarenta segundos. Vai! O tempo está correndo. O tempo máximo da prova é dois minutos. Vamos lá. Menos de quarenta segundos agora. Menos de quarenta segundos. Trinta segundos! Trinta segundos! Tá, que eu quero ver. Agora que eu quero ver. Vai prender! Opa! Parou! 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 Prendeu o rapaz de branco! Os homens não marcam ponto, não. Os homens não marcam ponto e vocês...